MÚSICA Jefferson, olha aqui! Essa é a nova pista. Quantas cores tem essa Pimont? Essa pista é RGB, Marcelo. Ela tem 999 efeitos. E é a maior sensação de evento. Sabe que todo ano eu prometo trazer uma novidade pra Belém. E eu trouxe essa pista e realmente estourou. Não tem casamento de 1500 formatura que tem essa pista. E agora, sabe que é interessante? Acabamos de fechar um evento infantil. Na pista? Na pista. O pai veio aqui e fechou um evento infantil. Então esse é mais um. Trouxemos esses pulpos coloridos pra Belém pra combinar a pista. Olha aqui! Show de bola, olha aqui! MÚSICA 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 O cliente pode chegar e sugerir o que quer fazer. E na Jefferson agora queremos um setor só pra evento social. Ou seja, você quer fazer aniversário, 15 anos, casamento? Exatamente! Quer fazer aniversário, pode ir lá que a gente tem um setor agora só pra evento social. É que setorizou a empresa, entendeu? A gente tem um setor social, um evento corporativo, um evento de show, um evento para os estandes, entendeu? Agora o atendimento da empresa tá mais personalizado pro cliente. Agora, o bacana do Jefferson é o seguinte, se você quiser uma caixa de som, ele tem. Agora se você quiser toda a iluminação, todo o som pra fazer uma festa de 15 anos, ele tem. Se você quiser toda a estrutura pra poder colocar cantando, como a gente já colocou, a Alcione, uma banda com 30 pessoas, tem também. Exatamente! Eu ainda faço, Marcelo, do aniversário infantil, como eu falei, acabei de fechar. Como nós fizemos hoje uma sonorização no estádio do Bairrão. E quarta-feira agora a gente para a sonorização do Grand Prix de Atletismo, que é o estádio do Mangueirão Cheio, entendeu? Ou seja, tudo que for sonorização e iluminação... Exatamente! Na verdade, a Jefferson tá com especialidade em tudo, principalmente em eventos empresariais. Que a gente faz do lançamento ao carro... Ah, eu já fiz lançamento Corolla, vocês estavam lá. Lançamento Civic, vocês estavam lá. Da Ed... Da Chevrolet... Eu também... Entrega de edifícios... Vilaque... Foi sinal, nós vamos entregar um edifício agora, esse mês, da Garfisa. Da Garfisa, olha, quer dizer... Ou seja, é uma empresa que fala tudo de som e de iluminação. Programa bacana, oferecimento, eletromóveis, as PEB empresas, proteção total e amada, Magazine Nazaré. Tudo pra você, sua casa e muito mais barato. Você tem tudo pra ser feliz. Duque e São Francisco. Hyundai Ilsan Motors, BR316 Km2. Imagem e comunicação visual. Promoção que dá gosto de ver. Micos, uma gostosa companhia pra você. Música 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 Música